Pink Pong Ah! Ladrões! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui! Todo meu dinheiro sumiu! O meu ouro e as pérolas sumiram! Os meus livros sumiram! A minha comida também! E os meus brinquedos! Todos os meus brinquedos sumiram! Tenho certeza que isso foi feito pela Família Tubarão de Ladrões! Família Tubarão de Ladrões? Sim! A Família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite! Os membros da Família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar! Devemos capturá-los e colocá-los na prisão! A Família Tubarão de Ladrões é assim! Eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas, mas eles parecem ser muito maus! Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los! Amigos, por que vocês não capturam a Família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões Ladrões Maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se, ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão Ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... Onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se, ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um tubarão ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Eu te achei, listras laranjas e pretas! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê tubarão ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ahá! Vocês querem atrair o bebê tubarão ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum! Sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Ah! Ah! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê tubarão ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah! Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o vovô tubarão ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Hum! Eu não acho que... O vovô tubarão ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O vovô tubarão ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! 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 Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem em paz! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong ladrão? Capturem o Pinkfong ladrão! Hoje, Pinkfong vai brincar com a família do bebê tubarão! Pinkfong mergulha até o fundo do mar! A família tubarão não está em casa! Hã? Onde eles estão? Bebê tubarão, cadê você? Pra onde eles foram? Ah! O bebê tubarão deixou um recado pra Pinkfong! Pinkfong! Estamos brincando de esconde-esconde! Venha nos achar! Vamos procurar a família tubarão juntos! Vamos achar o papai tubarão! Você já viu um tubarão de cauda azul? Você já viu um tubarão de cauda azul? Ah! Ali está ele! Não! Eu sou um leão marinho! Quer ouvir eu tocar violino? Será que é o papai tubarão? Oi, Pinkfong! Você quer brincar comigo? Era um golfinho! Vamos procurar o papai tubarão de novo! Ah! Acho que encontrei o papai tubarão! Isso mesmo! Sou eu! O papai tubarão! Papai tubarão! Tubarão! Vamos procurar a mamãe tubarão! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah! Pinkfong! Seria melhor se você fosse um príncipe! Opa! Desculpa, sereia! Vamos procurar a mamãe tubarão de novo! E você é... Muito bem, Pinkfong! Você me achou! Mamãe tubarão! Tem mais uma cauda rosa! Quem será? Ei! Eu podia ter te enganado, Pinkfong! Era você, Estrela do Mar! Você não me enganou! Vamos procurar a vovó tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda laranja Você já viu um tubarão De cauda laranja Existem dois tipos de cauda Uma é uma cauda dupla E a outra é uma cauda tripla Qual dessas é a cauda da vovó tubarão? Ah, a cauda da vovó tubarão é essa Você me achou, Pinkfong Muito bem Vovó tubarão Então de quem é essa cauda? É minha Eu sou o Agostinho Agora vamos procurar o vovó tubarão Você já viu um tubarão De cauda verde Você já viu um tubarão De cauda verde Ah, ali está o vovó tubarão Como você ousa me tocar Eu vou te envenenar Minha nossa A água-viva vai me envenenar O que eu faço? Ei! O que você está fazendo aqui? Na, na, nada Uau! Ainda bem que o vovó tubarão nos ajudou Obrigado, vovó tubarão Não foi nada Só fiz o que era certo Vovó tubarão Vovó tubarão 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 E agora temos que encontrar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Você está aí? Hum, não tem ninguém aqui E que tal por aqui? Também não tem ninguém Bebê tubarão Cadê você? Ou talvez aqui Ahá! Achei você! Sabe, eu podia ter me escondido melhor Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe tubarão Vovó tubarão Papai tubarão E vovô tubarão Nós achamos todo mundo da família tubarão Muito bem, Pinfon Agora vamos começar a festa Bebê tubarão Bebê Tín Bebê Tín Bebê Tín Pinkfong vai nadar com a família tubarão hoje Vamos seguir Pinkfong até o mar Amigos, nos ajudem! Hã? É a vovó e o vovô tubarão O que aconteceu? Na noite passada Alguns macacos piratas levaram a mamãe tubarão O papai tubarão E o bebê tubarão para a selva Se não o salvarmos agora Minha família estará em grande perigo Por favor, salve a nossa família Essa não! Pinkfong, amigos Vamos procurar a família tubarão na selva Vamos procurar a mamãe tubarão primeiro Você já viu um tubarão De calda rosa Você já viu um tubarão De calda rosa Ah! Tem uma calda rosa mexendo ali De quem pode ser? Estava tentando pegar alguns peixes Mas perdi eles por sua causa, Pinkfong Era um flamingo Desculpa Hum... Será que é a mamãe tubarão? Oi, Pinkfong Essa é a minha orelha Era uma elefanta rosa Cadê a mamãe tubarão? Ahá! Encontrei a mamãe tubarão Isso mesmo! Eu sou a mamãe tubarão Obrigada por me encontrar Acho que o papai tubarão está por aqui Podem me ajudar a encontrá-lo? Claro! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão De calda azul Você já viu um tubarão De calda azul Hum... O papai tubarão deve estar aqui por perto Amigos, eu vi duas caudas azuis aqui Qual delas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão! Você está aqui? Isso mesmo, amigos Agora podem me ajudar a descer da árvore Hum... Como podemos ajudar o papai tubarão a descer da árvore? Ssss... Eu te ajudo! Ssss... He-he! Muito obrigado, pessoal! Mamãe, papai, duduru, duduru Tubarões, duduru, duduru Duduru, duduru, aqui estão Duduru, 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 aqui estão Uau! Vamos procurar o bebê tubarão agora Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Ah! Quem será? Sou a Chita! Vou mostrar como sou rápida Uau! Que incrível! Hum... Onde o bebê tubarão pode estar? Ah! Encontramos o bebê tubarão Eu finalmente Eu finalmente Capturei o Pinkfong Iuuu! Uhuuu! Vou fazer uma grande festa Com os meus amigos Hoje à noite Essa não! Será que alguém pode nos ajudar? Ah! Tem uma cauda brilhante Bem ali Pinkfong Tente puxar aquela cauda Você está aprontando de novo Macaco pirata Ah! É o leão O rei da selva Ufa! Foi por pouco Muito obrigado Senhor leão Muito obrigado Amigos Sem problemas Peço perdão Pela atitude dos macacos Desculpa Vou dar uma bela bronca Nos macacos Bebê tubarão 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 Aqui está Aqui está Uau! Mamãe tubarão Papai tubarão E bebê tubarão Todos eles voltaram para o mar Muito bem amigos Pinkfong Amigos Graças a vocês A nossa família Conseguiu voltar para o mar Obrigado Pinkfong Obrigado Amigos Bom trabalho Amigos Agora vamos nadar Hoje Pinkfong Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família tubarão A família tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso Pinkfong O problema é que a mamãe tubarão, o papai tubarão e o bebê tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong pode levar papel higiênico para eles Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico Vamos procurar a mamãe tubarão juntos Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Uma cauda rosa? Será que é a mamãe tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia! Não, tudo bem Obrigado! Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa! Obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du-du, lave as mãos Uau! Vamos procurar o papai tubarão agora Você já viu um tubarão De cauda azul? Você já viu um tubarão De cauda azul? Eu achei uma cauda azul É o papai tubarão, não é? Eu não sou o papai tubarão Eu sou a mamãe baleia azul Ah, desculpa, mamãe baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai tubarão? Essa? Vamos chamar o papai tubarão juntos Papai tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos Uau! Por último, vamos procurar o bebê tubarão Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Ah, é claro que o Brooklyn está aqui Quack, quack! Pinkfong! A minha barriga está doendo Ui, conversamos depois Quack, quack! Hum, cadê o bebê tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê tubarão O bebê tubarão tem dentes afiados Amigos, qual desses é o bebê tubarão? Achamos o bebê tubarão Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos, eu estou bem limpinho Vamos pra casa agora Você precisa lavar as mãos, bebê tubarão Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos Uau! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão Todos lavaram as mãos Uau! Que limpinhos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro Não se segure Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Hã? Pinkfong não parece muito bem O que foi, Pinkfong? Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia! Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe Eu vou experimentar Espera, bebê tubarão Lave as mãos antes de comer As suas mãos estão cheias de germes Mas eu não quero Eu quero comer Só um, por favor Vamos Eu vou com você Não Eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Bebê tubarão, onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Esse é o bebê tubarão? Oh, é a pasta de dentes Hum, o bebê tubarão se escondeu aqui? Oh, é um secador de cabelo que solta ar Oh, para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão Hum, eu não quero lavar as mãos Bebê tubarão Se você não lavar as mãos Os germes maus podem entrar no seu corpo E te deixar doente Vamos cantar juntos e nos divertir Enquanto lavamos as mãos Lave as mãos Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinhas Durududuru Lave as mãos Uau! Mamãe, isso é divertido E as minhas mãos estão limpas agora Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh, bebê tubarão Acho que você precisa lavar o rosto também Lavar o rosto? Não Eu não quero lavar o rosto Oh, bebê tubarão Bebê tubarão Você pode sair por um segundo? Hã? Ele deve estar por aqui Você já viu o tubarão De calda amarela Você já viu o tubarão De calda amarela Consigo achar o bebê tubarão facilmente Aí está você Ah! Era um pato amarelo Eu te achei Meu bebê tubarão Pai, eu não quero lavar o rosto Mas é tão refrescante lavar o rosto Eu te ajudo Lave o rosto Durududuru Com sabão Durududuru Bem limpinho Durududuru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo Você está com muita sujeira no corpo também Eu não gosto de tomar banho Minha nossa! Desculpa, vovô Foi sem querer Bebê tubarão Você está com bastante sujeira no corpo Assim que você entrou A água ficou turva Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho Bebê tubarão, me siga Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira Ah, aqui está a esponja que perdi Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui Tomar banho Com sabão Tudo limpinho Tomar banho Uhul! Bebê tubarão Você está muito mais limpo É, me sinto renovado Foi divertido Essa não Bebê tubarão Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes Vamos nadar para lá Vovó! O bebê tubarão está aqui Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos Você já viu um tubarão de calda laranja? Você já viu um tubarão de calda laranja? Eu estou aqui Ahn? Onde? Eu não te vejo Estou aqui Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente O que vocês acham? Bebê tubarão Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão Olha aqui Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes E se livrar dos germes Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes Como a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo Sério? Ah, é tão refrescante Lave as mãos Com sabão Bem limpinhas Lave as mãos Lave o rosto Com sabão Bem limpinho Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Duru, du, du, du Com a escova Duru, du, du, du Escova, escova Duru, du, du, du Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo Bebê tubarão, você está bem limpinho Você pode comer biscoitos Agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso E escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo Malhe o cabelo Chua! Chua! É tão bom Lave o corpo Lave o cabelo Bolha, bolha Bolha, bolha É tão bom Olha, eu tenho barba Enxague o corpo Enxague o cabelo Chua, chua É tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxague, enxague, enxague Não esqueça de enxague o rosto Banho, banho É tão bom Oi, amigos Aonde o Pinkfong foi brincar hoje? Bem-vindo, Pinkfong Ao refúgio de animais marinhos Um lugar para os animais marinhos feridos ou que estão perdidos Espera Cuidado, pessoal Ah! Ah! Me desculpe se eu assustei alguém Eu só queria brincar Querem brincar de esconde-esconde comigo? Meus pais e eu vamos nos esconder Venham nos encontrar Ahaha! Era um bebê tubarão cinza fofo Esconde-esconde parece divertido Pinkfong, amigos Por que não brincam de esconde-esconde com o bebê tubarão cinza? Isso parece ótimo Vamos nos sair bem? Nós te ajudaremos! Junto com a mamãe tubarão Vamos achar a mamãe tubarão de calda cinza Você já viu um tubarão de calda cinza? Você já viu um tubarão de calda cinza? A mamãe tubarão de calda cinza Ah! Alguém mexeu lá em cima Será que é a mamãe tubarão cinza? Ei! Quem puxou a minha calda? Ah! Perdão, crocodilo Não sabíamos que era você Ah, tem uma calda cinza se mexendo ali Será que é a mamãe tubarão cinza? Estão certos! Sou eu, a mamãe tubarão cinza Bom trabalho, amigos! Dessa vez, vamos achar o papai tubarão cinza Certo! Amigos, vamos achar o papai tubarão cinza Junto com o nosso papai tubarão Vamos achar o papai tubarão de calda cinza Você já viu um tubarão de calda cinza? Você já viu um tubarão de calda cinza? É uma calda cinza É o papai tubarão cinza? Ah, eu tava tentando dormir Ah, tu-tubarão! Ah, não queríamos te assustar É uma calda cinza É o papai tubarão? Estão certos, amigos Eu sou o papai tubarão cinza Obrigado por me encontrarem Mamãe, papai, do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Bebê Tubarão de cauda cinza. Amigos, tem duas caudas aqui. Qual vocês acham que é o Bebê Tubarão Cinza? Essa aqui? Vamos chamar o Bebê Tubarão Cinza. Bebê Tubarão, você está aí? Ah, olá, crianças. Venham para minha caverna de baleia orca. Tenho muitos brinquedos e guloseimas. Ah, não! Não seguimos adultos estranhos! O quê? Só venham comigo. Essa não! Vamos chamar os nossos adultos. Socorro! Socorro! O que pensa que está fazendo? Afaste-se de uma vez! Ah! Ah! Desculpem! Muito obrigado por nos ajudarem! Obrigado, Pinkfong e amigos, por chamarem os nossos adultos! Mas que baleia orca malvada, crianças! Vocês nunca devem seguir um adulto estranho! Sim! Teremos cuidado a partir de agora! Bebê Tubarão! 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 Aqui está! Tubarão! Aqui está! Uau! Mamãe Tubarão Cinza, Papai Tubarão Cinza e Bebê Tubarão Cinza! Nós achamos a família Tubarão Cinza! Bom trabalho, pessoal! Isso foi muito divertido! Vamos brincar de esconde-esconde juntos na próxima vez! Até a próxima! Tchau! Oi, amigos! Hoje teremos a minha festa de aniversário! Mas por que nenhum dos meus amigos estão aqui? Todos disseram que viriam! Ai, acho que eu vou brincar com o alfabeto inglês sozinho! Essa não! As minhas letras fugiram! Amigos, vamos pegá-las juntos! Pai, você viu algumas letras de inglês? Dê uma olhada na bandeja ali! Talvez elas estejam com as decorações do bolo! Hã? Vamos dar uma olhada na bandeja! Apenas outras estrelas do mar! Onde estão as letras? Aham! Eu achei elas! Letras Z, B e C! Acho que a letra D está em algum lugar por aqui! Uau! Eu achei! A letra D estava no donut! Vamos colocar essas letras no quebra-cabeça! A, B, C, T! Uau! Nós acertamos! Vamos para a sala de estar agora! Uau! Eu achei! Letra I! Letra I! Consegue ver onde ela está? Eu não vejo! Hã? De quem é essa cauda? Oh, 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 oh! Bebê Tubarão! A letra D está aqui! A letra D de Grandma Shark! Uau! Eu achei! Obrigado, vovó Tubarão! Hum, a próxima letra é Age! Mas, acho que não está aqui! Vou ter que procurar em outro lugar! Bebê Tubarão, se você responder o quiz corretamente, eu vou te dar o 8! Qual é a outra palavra para a House? Outra palavra para a House? Ah, eu sei! H, O, M, E! Home! Certo! Uau! Está correto! Bebê Tubarão, você é muito esperto! Aqui está a letra Age! Uhul! Obrigado, mamãe! Amigos, vamos colocar as nossas letras no lugar! E, F, D, and... E, F, G, and... E, F, G, and... Certo! Aonde vamos procurar agora? Isso mesmo! Vamos para o meu quarto! Agora precisamos achar I, J, K, L Hã? Eu não vejo nenhuma letra Hã? De quem é essa cauda? Uma cauda de tubarão verde? Sou eu! O vovô tubarão! Bebê tubarão, eu trouxe sorvete pra você e seus amigos Você quer tomar um? É claro! Hã? É a letra I! A letra I de Ice Cream Hã? Bebê tubarão, o que é aquilo pulando ali? Hã? É a letra J! Letra J de Jumping Agora, onde podem estar as letras K e L? Hã? Bichinhos, vocês viram as letras K e L? Uau! Nós achamos! A letra K de Coala de Pelúcia e a letra L de Lion de Pelúcia Isso foi divertido! I, J, K, L Ah! Não checamos o banheiro ainda! Tenho certeza que tem algo no banheiro também! Uh! Eu já achei uma! Letra M! Precisamos achar a letra N agora! Hum, onde ela pode estar? Ah! A letra N caiu do N de Newspaper Mas... Quem está atrás do jornal? Ah! Ah! Essa não! Ah! Alguém está soltando o pum e fugindo! Ai! Vamos achar a letra O primeiro! Hum, onde ela pode estar? Uhul! Aqui está ela! Letra O! Vamos colocá-las no quebra-cabeça! N, N, O! Hã? Acho que são os meus amigos! Vamos logo! Hã? Uma cauda? Mas de quem é ela? Tadá! Você ficou surpreso? Eu sou o irmão mais velho do bebê tubarão, o Bruno! Eu sou a irmã mais velha do bebê tubarão, a Cid! E eu sou o melhor amigo do bebê tubarão, o William! Bruno, Cid, William! Pensei que tivessem esquecido meu aniversário! Ah! Como poderíamos esquecer? Bebê tubarão, por que você não pega essa letra P? Uau! Eu achei! Letra P! Mas o que é isso? Isso é uma pinhata! E você bate nela com o bastão para quebrá-la! Então uma surpresa vai aparecer! Uau! Quantos doces gostosos! E eu achei algumas letras! Q, R, S Vamos comer os doces juntos! Bebê tubarão, acho que eu vi algo lá embaixo! Hã? O que pode ser? Uau! Balões! E tem algumas letras dentro deles! Vamos estourar os balões e tirar as letras de lá! Hã? Letra T! Hã? Agora a letra U! E, finalmente, letra V! Ah! Bebê tubarão, tem alguns amigos escondidos aqui! Você tem razão! Eu achei vocês, amigos! Feliz aniversário, bebê tubarão! Muito obrigado por virem! Agora vamos festejar! Irmã! Q, R, S, T, U, V Agora que estão todos aqui, vamos começar a festa! Parabéns, querido bebê tubarão! Parabéns pra você! É! Feliz aniversário, bebê tubarão! Muito obrigado! Bebê tubarão, trouxemos alguns presentes! Você gostaria de abri-los? É claro! W, X, Y, Z Uau! Conseguimos todas as letras! Uau! É o jogo que eu queria! Muito obrigado! Bem-vindo, Pinkfong! Este é o parquinho em que trabalhamos! Qualquer amigo animal é bem-vindo aqui! Uau! Vamos nos divertir! Pinkfong! Amigos! Querem brincar de esconde-esconde com a gente? Se encontrarem a minha família, vou dar algodão doce como prêmio! Algodão doce? Isso parece ótimo! Isso parece ótimo! Vamos achar a família tubarão! Uau! Olha para os escorregadores coloridos! Amigos! Vamos procurar a mamãe tubarão aqui! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Amigos! Tem uma cauda rosa ali! De quem ela é? É da mamãe tubarão? Oi, amigos! Eu sou um porco! Eu sou bom em subir escorregador! Ah! Essa não! É perigoso subir o escorregador! Há duas caudas de tubarão! Qual delas é a da mamãe tubarão? Estão certo, amigos! Laranja é a cauda da vovó tubarão! Então a rosa é para ser da mamãe tubarão! Mamãe tubarão, é você? Uuuh! Vocês estão certos! Todos me acharam, amigos! E esse escorregador é muito legal! Sério? Estamos na piscina de bolinhas! Tem barras lá em cima também! Hum... O papai tubarão deve estar por aqui! Vamos achar ele! Você já viu um tubarão De cauda azul! Você já viu um tubarão De cauda azul! Eu já vi essa cauda antes! De quem é mesmo? Sou eu! O tigre mais forte do mundo! Sai da minha frente! Sai você da minha frente! Não! Sai você! Você! Vocês dois, eu falei para brincarem E não brigarem, não falei? Ai! É o papai tubarão! Sentimos muito! Amigos! Nós devemos dividir e brincar! Certo? Mamãe, papai, tubarões, 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 aqui estão, tubarões, aqui estão! Uau! Uau! Parece que eu tô voando! Que divertido! Amigos! Vamos pular na cama elástica e achar o bebê tubarão! Você já viu um tubarão De cauda amarela Você já viu um tubarão De cauda amarela Pinkfong, amigos, vamos pular mais alto Uau! Estamos bem alto! Agora, cadê o bebê tubarão? Te achei, bebê tubarão! Ah! Você me achou! Pinkfong, amigos, vocês são incríveis! Hahaha! Bebê tubarão, jjurudu, jjurudu, tubarão, jjurudu, jjurudu, aqui está, jjurudu, jjurudu, aqui está! Uau! Hahaha! Mamãe tubarão, papai tubarão e bebê tubarão, achamos a família tubarão! Bom trabalho, pessoal! Toma, Pinkfong! Aqui está o algodão doce que eu prometi! Ah, eu trouxe pra minha família também! Uau! Obrigada, bebê tubarão! Parece estar delicioso! Que tal irmos no balanço quando acabarmos de comer? Que ótima ideia! Ah, eu dormi bem! Oi, amigos! Ontem foi dia das bruxas! Então eu saí pra pegar doces com a minha família! Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates! Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje! Minha nossa! Vocês me assustaram! O dia das bruxas foi ontem! Por favor, parem agora! Mamãe! Papai! O que estão fazendo? Foge! Foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade! Preciso pedir ajuda! Pinkfong! 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 Por favor, ajuda! Minha família virou zumbi! Bebê tubarão! Fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar! Eu tenho quatro comprimidos! Vou enviá-los para você! Irei mandar assim que eu conseguir! Tome cuidado! Tá bom! Obrigado, Pinkfong! Ah, é o remédio que o Pinkfong mandou! Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal! Amigos, podem me ajudar? Ah, mamãe! Ah, eu tô com muito medo! O lugar favorito da mamãe é o quarto! Então vou procurá-la por aqui! Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa! É a mamãe? Não me toque! Ah, até a sereia virou um zumbi! Vamos procurar pela mamãe de novo! Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também! Mamãe? Mamãe, por favor, saia dessa! Aqui, toma um remédio! Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi! Você só voltou ao normal graças a esse remédio! Ai, obrigada, Brooklyn! Vamos resgatar os outros membros da nossa família! Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro! Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe! Agora, onde o papai pode estar? Papai! Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar! Vamos procurá-lo juntos! Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! 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 Como é isso? Nossa, isso me assustou! Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele! Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn! Para trás! Brooklyn, jogue o remédio! Querido, consegue me ouvir? Ah, eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi! O Brooklyn nos salvou com um remédio! Minha nossa! Muito obrigado, Brooklyn! É graças ao remédio que o Pinkfong me deu! Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar! Ah! Acho que alguém está indo lá fora! Acho que é a vovó e o vovô tubarão! Rápido, vamos segui-los! Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah! Vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras! Amigos, por favor, nos ajudem! Nos avisem se virem a vovó tubarão! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Você já viu a vovó tubarão? De calda laranja! Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui! Então, e quanto aqui? Aqui não! Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio! Ai, minha cabeça! Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi e o Brooklyn nos salvou! Ai, nossa! Obrigada, Brooklyn! Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó! Nós vamos ver! Por favor, fique aqui! Não? Eu vou achar o vovó tubarão! Brooklyn, venha comigo! Ok, vovó! Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal! Ok, vamos procurar por ele! Você já viu o vovó tubarão de calda verde? Você já viu o vovó tubarão de calda verde? Vovó? Você está aqui? Hum! Como ousa bater na minha porta? Ah, este velho capitão gancho mau continua malvado como sempre! Ah, eu acho que é o vovó! Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa! Brooklyn, jogue o remédio! Ah, ok! Ah, essa não! Eu joguei muito longe! Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio! Ah, essa não! Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro! Sai dessa, vovó! Somos nós, a família tubarão! Essa não! O meu vovó! O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo! Vovó tubarão! Por favor, tome isso! Vovó! Vovó? Por que você não nos reconheceu? Ah, me desculpem! Todos estão bem? Sim, estamos todos bem! A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio! Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar! Muito obrigada, Pinkfong! Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo! Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no 3! 1, 2, 3! Todo mundo voltou ao normal! Estão feliz que todos estão de volta seguros! Todos vocês passaram por muita coisa! Vamos para casa descansar e comer algo delicioso! Isso parece ótimo! Amigos, vocês se esforçaram muito hoje! Vamos entrar e descansar um pouco! Hoje, Pinkfong vai fazer compras com a família Tubarão no supermercado marinho! Pinkfong nada no fundo do mar! O que vamos comprar? Pinkfong! Você está aqui! O que vamos fazer? A mamãe, o papai e o bebê Tubarão desapareceram! Eu não consigo achá-los em lugar algum! Pinkfong! Amigos! Poderiam achar a nossa família? Essa não! Não se preocupem! Vamos ajudar a procurá-los! Pinkfong! Amigos! Vamos procurar a família Tubarão juntos! Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda rosa? Você já viu um tubarão de cauda rosa? Ah, eu vi rosa bem ali! É a mamãe Tubarão? Oi! Eu sou um doce, doce pêssego rosa! Hum, que cheiro bom! Ah, tem uma cauda rosa se mexendo ali! Vamos! Estrela do mar! Deliciosa! Está à venda! Pinkfong, gostaria de uma estrela do mar? Ah, não, obrigada, Sr. Baleia! Hum, cadê a mamãe Tubarão? Ahá! Achamos a mamãe Tubarão! Pinkfong! Amigos! Estavam me procurando? Me desculpe por preocupá-los! A mamãe estava comprando ostras deliciosas! Oh, mas cadê o papai Tubarão? Nossa, ele deve estar por aqui! Será que vocês conseguem encontrá-lo? Certo! Amigos! Vamos achar o papai Tubarão! Você já viu um tubarão De cauda azul Você já viu um tubarão De cauda azul Ah, eu vi uma cauda azul É o papai Tubarão? Duruduru! Eu sou o papai Tubarão robô É isso que está procurando? Não, não Estamos procurando o papai Tubarão Você disse não? Duruduru! Então talvez esteja ali Nossa! Pode ser a cauda do papai Tubarão Obrigada, robô! Ah, estavam procurando por mim? Eu estava comprando um bolo delicioso Mas para onde o bebê tubarão foi? Ping Fong Amigos, podem me ajudar a achar o bebê tubarão? Mamãe, papai Dududuru! 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 Tubarões! Dududuru! Aqui estão! Dududuru! Dududuru! Aqui estão! Uau! Por fim, vamos achar o bebê tubarão! Você já viu um tubarão De calda amarela Você já viu um tubarão De calda amarela Vamos procurar o bebê tubarão Passando as compras Eu sou um azedo limão amarelo Eu sou um doce e azedo abacaxi É! Eu vi duas caudas aqui Qual é o bebê tubarão? Aqui? Vamos chamar pelo bebê tubarão juntos Você é o bebê tubarão? Vocês estão certos, amigos Sou eu, o bebê tubarão Meu presente pra vocês, Pinkfong amigos Uau! Deliciosas bananas amarelas Obrigada, bebê tubarão Bebê tubarão Dududuru, Dududuru Tubarão Dududuru, Dududuru Aqui está Dududuru, Dududuru Aqui está Uau! Mamãe tubarão Papai tubarão E bebê tubarão Achamos a família tubarão Bom trabalho, pessoal! Oh! Você achou nossa família! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Bom trabalho, pessoal! Agora vamos pra casa descansar Vamos, vamos pra casa! Vamos, vamos pra casa! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Para o próximo vídeo do outro vídeo! A gente não conhece o dia editing!